Fala pessoal, chegando nessa segunda-feira para trazer informações importantes envolvendo a negociação entre Internacional e Renzo Lopes, o possível novo atacante do Inter para a temporada 2023. Eu vou te trazer o que diz o empresário do jogador, ou seja, a equipe que cuida da carreira do atleta e também outros clubes que estão interessados em contar com o atacante para 2023. E eu também quero falar com você sobre uma pressão que está sendo colocada sobre a diretoria do Internacional. Mas antes, uma justificativa importante para vocês. Quem acompanha o canal, é inscrito por aqui, sabe que todos os dias eu posto um vídeo informativo em relação ao Internacional, para vocês sempre ficarem muito bem informados. Mas nos últimos dias eu dei uma sumida, isso porque peguei Covid-19. Então, infelizmente, devido a Covid, acabou me causando, e aliás, ainda está me causando um certo cansaço, um certo desânimo, alguns outros sintomas. Então, estive sumido nesses últimos três dias. Mas já estou me recuperando, em breve estarei 100% para falar aqui com vocês e seguir postando vídeos diários aqui para vocês. Mas, enfim, é só uma justificativa, afinal, muita gente deve ter notado o meu sumiço daqui e também das redes sociais nos últimos dias. Bom, agora sim, vamos aos assuntos desse vídeo. Bom, como tu provavelmente já deve ter acompanhado através da mídia especializada, o Inter tem interesse e está negociando com o Renzo Lopes. Lembrando que a contratação de um centroavante é uma das prioridades da diretoria do Internacional. E Renzo Lopes, apesar de ser um nome desconhecido da maioria, e nisto eu me incluo, fez um grande ano de 2022. Ele, que é do Central Córdoba, da Argentina, e marcou 16 gols, deu 5 assistências em 30 jogos em 2022. São números expressivos, são números muito bons de um jogador que vive uma boa fase, aos 28 anos de idade. E é claro, devido aos bons números em 2022, não é somente o Internacional que tem interesse e negocia com o jogador. Conforme o jornalista argentino César Luiz Merlo, o jogador tem propostas do Internacional, mas também do Albatim, da Arábia Saudita. E como a gente sabe, esses times árabes têm muito dinheiro. Renzo Lopes, que inclusive na semana passada já fez publicação em suas redes sociais, se despedindo do Central Córdoba. Mas vamos lá, duas propostas na mesa para um jogador que teve um bom ano de 2022. Mas afinal, qual a preferência do atleta? Em conversa com Juliano Machado, da Rádio Inferno, o empresário jogador afirmou que a preferência dele é pelo Internacional. Que Renzo Lopes quer jogar em 2023 pelo Inter, ano de Libertadores da América. Já o presidente do Central Córdoba, em entrevista para o Revista Colorado, afirma que a preferência é do time árabe. Que o jogador deve se transferir para a Arábia. Ou seja, o empresário do jogador diz que a preferência dele é pelo Inter. Mas o clube quer que o jogador vá jogar na Arábia. Mas fato é, o atleta vai decidir e divulgar o seu futuro nos próximos dias. Se será Internacional ou Arábia Saudita, não sabemos. Mas devemos ter um desfecho muito em breve dessa situação de Renzo Lopes, que pode ser o novo camisa 9 do Internacional. Ou ao menos chegar para disputar posição com o Alexandre Alemão. E eu também quero falar com você sobre uma pressão que está sendo colocada em cima da diretoria do Internacional. Diante da negociação do nosso rival com o Luizito Soares. Isso porque, como vocês devem estar acompanhando, é só o que se fala nas rádios do Rio Grande do Sul, que o Grêmio está fechando com o Soares para 2023. E por que eu digo dessa pressão sobre o Inter? Porque eu tenho acompanhado muitos colorados em redes sociais e muitos comunicadores, inclusive identificados, falando que o Internacional tem que dar uma resposta à altura, que tem que contratar um jogador de renome, de grande nome mundial, para dar essa resposta para o Grêmio. E, sinceramente, eu acho isso uma tremenda bobagem. Eu não estou dizendo que o Inter não tem que contratar bons jogadores. Obviamente tem. Mas não tem que romper o seu planejamento, acabar com o planejamento que já está feito para a temporada de 2023, somente para dar uma resposta para o seu rival. A contratação deles é a contratação deles. O nosso modelo de trabalhar é o nosso modelo de trabalhar. Acho que a gente não pode entrar neste revanchismo e neste grenal fora de campo de, daqui a pouquinho, gastar demais. Lembrando que o Grêmio vai pagar um milhão e meio por mês de salário para o Luizito Soares, seja com investidores ou não. Mas entrar nesta grenalização, ao meu ver, burra, daqui a pouquinho estar gastando muito por um medalhão que pode não render bem dentro de campo e que pode, inclusive, rachar o vestiário. Afinal, hoje o teto salarial do Inter é menos de um milhão de reais. Então, não vejo essa necessidade da diretoria ter que responder à altura, ter que entrar neste revanchismo. Então, eu peço para ti, torcedor colorado que está com esse pensamento, repense. Veja se realmente vale a pena acabar com o planejamento que está sendo feito, com o modelo de contratações que o Inter parece, enfim, ter acertado. Como vieram Vitão, Pedro Henrique, Wanderson, Bustos, todos os jogadores fora do radar dos grandes clubes. Todos os jogadores que não são medalhões, que não são extremamente disputados e que deram certo. Ver se realmente vale a pena o Inter deixar de lado o que está sendo feito e está dando certo para somente dar uma resposta para o seu maior rival. A resposta tem que vir dentro de campo. Começar ganhando o Campeonato Gaúcho. Luizito Soares, para eles, pode ser sim boa contratação, inclusive em termos de marketing. Mas o Inter não deve entrar neste revanchismo e jogar fora o que está sendo bem feito até o momento. Eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha de Renzo Lopes. Tu acompanha ele no futebol argentino? Ou tu traria outro centroavante para disputar a vaga com o Alexandre Alemão? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E antes de encerrar, eu te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. E já te peço desculpas se eu estou meio cansado nesse vídeo, se eu estou meio devagar nesse vídeo, mas estou em recuperação para em breve estar 100% aqui com vocês. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.